É verdade, está tudo a porta, Xemena, como vês eu já estou aqui montada no Vendaval. O António Machado está com o seu gaúcho, dois animais fortíssimos neste tipo de corridas. Temos também uma claque, temos a galinhola a torcer por António Machado, aí está. Olá! Eu tenho o corvo comigo. E temos também o nosso vídeo-árbitro, que é o Zé Pedro Gomes, aí está, como podem ver. Ah, o Sr. Árbitro, não sei se quer ver se o seu apito está a funcionar. Muito bem, Sra. Senhora. Pronto, muito bonito. Eu estava a dizer justamente, foi o que eu disse, foi o que eu disse. Cá estás tu. Ora bem, portanto, está tudo a postos, acho que não faz sentido que seja eu a dar a partida desta corrida, não é? Ok. Portanto, a qualquer momento, Mena, quando quiseres... Não, é o Zé, Zé, quando quiseres dar a partida, Zé Pedro Gomes dará a partida. Bora lá. Bora, 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 bora. Sério em que ninguém vai ganhar isso? Vem, machado. Caralho. O que é isso? Que não é para ir isso? Já merece um bico, merece um bico do corvo. Merece um bico do corvo? E aí a 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